Se você está com as folhas da sua planta aí ficando enrugadas, ficando feias, sua planta está maltratada, está cheia de pragas aí, principalmente nesse início de friozinho, hoje eu estou com uma super dica aqui, segredinho, que vocês não vão ver em lugar nenhum, que você consegue acabar com todas essas pragas e você também consegue prevenir para que isso não aconteça mais com as suas plantas, com coisas que você tem em casa mesmo, você não vai gastar nada para fazer isso aqui e funciona de verdade, eu vou mostrar para vocês resultados que vocês não vão acreditar, é isso mesmo, e você também vai descobrir porque que isso acontece, principalmente na época do inverno. Eu sou o Marcio, esse é o Cantinho de Casa, então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Antes de ir para a nossa receitinha aqui, olha só a minha mudinha de nespra aqui, como que ela está bem atacada, pessoal. Olha só como que ela está cheia aí de pulgões, está vendo? Vou mostrar em detalhes aí para vocês verem. Geralmente são eles, e você vai descobrir porque que essa folha aqui não tem pulgões. Geralmente são eles que fazem a sua planta enrugar as flores. Marcio, mas por que que isso está acontecendo? Se vocês puderem ver aqui, olha, isso aqui está na parte sombreada, então ela não pega sol e as pragas elas ficam atrás das folhas mesmo. Então esse aqui é um ambiente extremamente propício para que elas possam se propagar aí e possam se multiplicar para atrapalhar o desenvolvimento das folhas. Eu tenho um outro exemplo aqui para mostrar para vocês, um pezinho de goiaba, olha, mesmo o pezinho de goiaba estando aqui no sol, olha só para vocês verem, olha, está com folhas irrigadas também e são pulgões. Agora eu vou passar para vocês a receita para vocês acabarem com isso e prevenir esse problema. Vamos começar para a nossa receitinha, que você vai precisar de um litro de água. Você vai precisar também, pessoal, pode ser de qualquer azeite, pode ser qualquer marca, tá? Aqui estou usando azeite galo, vou usar uma colherzinha bem pequena de sobremesa de azeite. O azeite interessante dele é que ele vai ajudar a cozinhar as pragas aí, ele vai potenciar a ação do calor sobre o corpo das pragas aí. Vou colocar bem pouquinho mesmo. Márcio, se eu usasse só azeite, poderia funcionar? Poderia funcionar, mas como qualquer outro tipo de óleo, ele poderia ajudar aí a queimar as folhas se ele tivesse em excesso. Por isso que você precisa aí do detergente, tem que ser detergente de coco ou detergente neutro. Esse amarelinho. O detergente aqui, basicamente, qual vai ser a função dele? Ele vai ser o emulsificador de gordura, ok? Ele vai ajudar com que a solução fique mais homogênea e distribua essas partículas de óleo por toda a solução. Evitando aquele excesso. Então não tem perigo, não tem perigo nenhum de queimar as folhas da sua planta. Além disso, o detergente tem uma ação de desidratação do corpo das pragas, igual. Vou mostrar aqui pra vocês o resultado que vocês não vão acreditar. Então anota aí os passos da receita pra você não perder e não errar. Beleza? Então você vai misturar bem mesmo, pra que fique bem homogênea a solução. Aí você já pode pegar e colocar aí no seu borrifador. Eu recomendo vocês comprarem esse aqui, ó, que ele agiliza bastante. Pra você aplicar aí numa gama maior de plantas ao mesmo tempo. Não ficou nenhuma gotícula de óleo, tá vendo? Você pode dar aquela sacudida aí. Isso aqui tem que bater pra dar pressão. E agora nós vamos aí começar a aplicar. Então você vai já deixando seu like que você ajuda bastante o meu trabalho. E nós vamos começar a aplicar aqui. O importante de você aplicar isso aqui é tanto na parte superior aí das folhas, como embaixo das folhas também. Pois esse aqui vai desidratar elas. O detergente vai desidratar elas, o corpo delas. E o azeite, ele vai fazer a ação de fritar o corpo delas, potencializando aí o calor. Vocês não vão acreditar aí nos resultados. E o bom dessa receita é que ela é boa aí contra fungos, contra coxonilhas, contra mosca branca. Márcio, eu posso usar isso aqui em quais plantas? Você pode usar isso aqui em qualquer planta. É importante você observar a forma de aplicação. Aqui eu já apliquei na planta toda. Ok? Você vai usar isso aqui de 3 em 3 dias. E vai acabar com todas as plantas. Eu vou mostrar pra vocês os resultados, vocês não vão acreditar. Aqui eu vou aplicar aqui também. No meu pezinho aqui de goiaba. Abaixo das folhas. Você pode aplicar em todas as folhas mesmo. O melhor horário pra você aplicar isso aqui. Essa planta pega sol aí. É na parte da manhã ou no final da tarde. Márcio, isso aqui tem perigo de queimar as folhas da minha planta? Esse aqui é muito menos agressivo. Tem muito menos perigo de queimar as folhas da sua planta. Mas pra você que não quer correr nenhum tipo de risco aí. Eu recomendo que você faça na parte da manhã ou no final da tarde. A grande vantagem é que ele protege, previne e mata todas essas pragas também. O resultado que eu tive há poucas horas de aplicar aqui na minha anês pra gigante. Olha só que incrível, pessoal. Como que seca tudo e não prejudica nenhuma folha nem nada. Olha só como é que ela tá linda, tá maravilhosa aí. Que outra folha que eu apliquei também? Olha só pra você ver. Todas mortas aí, ó. E sem queimar as folhas, tá vendo? Que é o principal aí. Que você vê muita receita na internet. E muita gente reclama comigo aqui que acaba queimando as folhas e deixando a planta aí feia. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa super dica aí. Que você pode usar em qualquer planta. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa a gente tem vídeo novo. Todo sábado às 10 horas da manhã. E toda quarta também às 10 horas da manhã. Vem fazer parte da família do Cantinho de Casa também. Se inscreva aí pra você aprender tudo de melhor pra todas as suas plantas aí. Então, pessoal, aquele abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Vou deixar uma dica aqui no final pra vocês aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!